Estamos aí no prenúncio, nos ensaios do que vai ser o governo do presidente Bolsonaro. Reconhecemos a legitimidade da sua vitória, participamos de um processo. Ele ganhou, temos que reconhecer a sua vitória. Mas estamos com os dois pés atrás do que ele está anunciando, do que vem por aí. Primeiro, ele coloca uma equime econômica totalmente entreguista. Eles vão vender até o que não é do Estado brasileiro para entregar para aqueles que os patrocíniam, que é o capital internacional, principalmente o capital americano. Começam a discutir a escola sem partido e fazem, e eu quero que tenha a área da medicina, os médicos sem partido. Para que essa perseguição com os cubanos? É claro que nós queremos o espaço brasileiro. É claro que queremos discutir com profundidade, salário, quem recebe, quem não recebe. É claro que nós precisamos ter transparência. Agora, discriminação, não. Esse não é o papel de uma república democrática que está integrada no mundo globalizado como o Brasil. Não discrimina os médicos americanos, mas também não gostaria de discriminar os médicos cubanos. Essa é a diferença. Ninguém pode ver o seu mérito, a sua qualidade, a sua experiência, as suas condições de clinicar pela nacionalidade, e sim pela sua competência. Eu ando pelo Brasil, eu tenho visto gente em todo o Brasil com saudade. Dolorosas estão por perder um médico que acompanhou ela durante esses anos todos. Não é justo tirar alguém assim, sem ter um substituto pronto para entrar no lugar, sem conversar com a sociedade, sem democraticamente debater. Eles estão discutindo a escola sem partido. Eu quero dizer, eu quero dizer e quero discutir, a medicina sem partido. Sem partido, mas sem partido mesmo, sem partidarização, sem instrumentalização e sem discriminação. Ninguém é eleito para discriminar. A eleição faz o embate, faz a disputa. Depois de eleito, o presidente da república é de todo o povo brasileiro. E a nós, que estamos na oposição, compete cobrar, fiscalizar e alertar o povo brasileiro. Vamos nos organizar, vamos participar efetivamente e acompanhar todo esse processo que vem por aí. Porque o Brasil corre um grande risco, a cidadania corre um grande risco, os jeitos individuais e coletivos correm um grande risco. E se a gente não tiver de olho, vai ficar tarde. O PNP O PNP O PNP